Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Taratipo, taratipo Eu vou Eu vou Deixa, senta menino Não esqueça Deixe com essa novinha Vai chegar Cadê no Lara? Deixa, deixa Mostra como ela faz Depois de alguns dias Tu vai dar vielleicht Carna,ra! Choba esse comido, vai! Senta, senta, senta 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 Eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou sentar agora Eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora Eu vou pra agora Pararate, bom, pararate, bom Eu vou sentar agora Deixa, deixa, menino, não esqueça Deixei com as galeras da senta de trás Deixa, senta, mostra como ela faz Depois de alguns dias A gente reina, amor Deixa, senta, 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 senta Foi, você tá aqui, foi Deixa, senta, 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 senta Deixa, senta, senta, senta Isso dói a coluna, meu gata As pernas, as pernas A senhora que tem dado pra nós Esse é o meu forro pegado Valeu, cara e Silva Douglas Obrigada, meu amor Que bicha gata da gota, minha gente Vocês estavam nessa coisa linda aqui antes, era Obrigada, viu, meu amor Valeu, forro pegado Deixa eu ver isso aí As portas sempre abertas pra você e pra toda a sua família Amém, muito mais sucesso pra vocês, viu Vou dar um beijo todo especial, meu amigo Brinquedo Tira o furão Vamos embora Valeu, gravata Valeu, forro pegado Obrigada, meu amor Deixa eu ver isso aí Valeu, gente Só pegado